Olá, sejam bem-vindos e nesse vídeo eu vou mostrar algumas das formas de como se instalar programas no Linux. A primeira e mais comum forma é utilizando a própria loja de aplicativos da sua distro, tá? No meu caso, aqui ela tá como Programas. Você vai abrir ela logo após selecionar o programa ou aplicativo que você quer e simplesmente clicar em Instalar. Coloque a sua senha e confirme. Os App Images não precisam de instalação, então eles rodam de forma portátil. Aqui no exemplo, eu entrei em Nixcape, fui em Baixar e selecionei App Image. Após o download do aplicativo, você vai clicar com o botão direito em cima dele, em Propriedades, Permissões e deixar ele habilitado como um programa executável. Após isso, basta dar dois cliques e o seu programa já vai abrir. Uma outra maneira de utilizar no PPA. Se o seu aplicativo, ele disponibiliza isso, basta você clicar e ele vai te dar uma lista de comandos que você precisa executar no terminal para poder instalar. Então, basta copiar o comando Ctrl-C e ir lá no terminal, Ctrl-Shift-V e dar Enter. Caso ele pergunte se você quer instalar, pressione a Y e dar Enter. Para poder habilitar o suporte a Snap, você precisa digitar esse comando no terminal. Depois, entre no snapcraft.io, selecione o programa que você quer baixar, vai em Instalar, copie o código e cole no terminal. E pronto, já vai ser instalado. Para habilitar o suporte a Flatpack, você vai entrar no site do flatpack.org, clicar em Quick Setup e logo após, seguir alguns passos. Primeiro, ele pede para você selecionar qual que é a sua distro baseada, a nossa no caso seria o Ubuntu. Após clicar, ele vai dar a lista de comandos que a gente precisa colocar no terminal para poder habilitar. Então, é só copiar os comandos e ir lá no terminal, colar e pronto. Depois disso, você precisa reiniciar o seu computador, tá? Aí, é só entrar de novo no FlatHub. No fim da página, tem o código para poder instalar o seu aplicativo. Copia, vai no terminal, Ctrl-Shift-V, colou, deu Enter e ele já vai baixar. Esse formato é muito parecido com o EXZ lá no Windows, beleza? Caso o aplicativo que você vá baixar esteja no formato .deb, basta você abrir o terminal, entrar na pasta que você salvou e digitar o comando sudo dpkg-i e aí o nome do seu pacote .deb. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder. E na descrição tem alguns links para vocês se interarem mais sobre esse assunto, tá? Muito obrigado, valeu e falou!